Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a análise do IPEA sobre os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PENAT 2014. Os textos abordam questões como desigualdade, pobreza e desempenho do mercado de trabalho. Vamos acompanhar. 2014, são breves análises que a Diretoria de Estudos e Políticas Sociais fez um esforço coletivo de discussão e avaliação do que saiu na PNAD 2014 e aqui está o documento que a gente quer divulgar para todos. Eu reforço, agradecer a presença de todos nessas semanas de recesso, agradeço o interesse de querer vir aqui e discutir o nosso texto. Quero especialmente agradecer a presença do Paulo Januzzi, secretário da SAGE, do MDS, e seus colegas que vieram aqui também prestigiar o nosso lançamento. Eu queria começar mostrando o caráter coletivo do texto. Ele tem eu e o Fábio Vaz como organizador. O Fábio Vaz é o nosso coordenador de estatísticas, de informações estatísticas dentro da Diretoria Social, e todos os outros autores que participaram e assinam os capítulos dessa nota técnica. Cada um referente à sua coordenação específica de trabalho de SOC, da Diretoria Social. Bom, o espírito do texto, ele é resumidamente muito claro. O que a PNAD 2014 mostra para nós? Ela mostrou que a estrutura social brasileira, Diferentemente do que esperavam muitos analistas e muitos especialistas, a estrutura social brasileira, ela teve um contínuo de transformação positiva ao longo dos 10 anos de PNAD, compreendendo o período 2004-2014, e, mais interessante, o ciclo 2011-2014 é um ciclo de aprofundamento dessas mudanças estruturais da sociedade brasileira. A PNAD 2014 era muito esperada pela sociedade, pela academia, pelo IPEA e pelo governo, porque ela ia, na verdade, servir como um fiel da balança sobre o que aconteceu no ciclo 2011-2014. Porque a PNAD 2013 apresentou muitas flutuações, muitas dúvidas, ela levantou mais dúvidas do que certezas, e nós precisávamos esperar um segundo ano para saber exatamente o que estava acontecendo na sociedade brasileira. E o que ela mostra é razoavelmente surpreendente. No caso da pobreza extrema, nós vamos ver assim, ela cai 30% entre 2013 e 2014, completando um ciclo de mais de 63% de redução entre 2004 e 2014, em 10 anos. É um feito extraordinário. Mas não só isso. A renda permanece crescente, desigualdades diminuem, desigualdade de renda, especialmente a renda do trabalho, que é usualmente inferida. A estrutura familiar está mudando radicalmente no Brasil. Os arranjos familiares mudaram radicalmente. Está cada vez mais difícil compreender, dentro do domicílio, quem é a renda principal, quem é a renda secundária. As chefas de família aumentaram, os domicílios de casais sem filhos aumentaram, e reduziram-se muito os domicílios, apesar de continuarem sendo a maioria de casais com filhos. Ou seja, há uma mudança estrutural no modo de vida das pessoas. A educação permanece crescente, tanto escolaridade, há uma permanência do analfabetismo, mas com uma redução, mas ela é lenta, mas ela permanece continuamente se reduzindo. E várias brechas entre homens e mulheres, negros e brancos, têm se fechado. A grande questão é, há uma permanência das mudanças estruturais na sociedade brasileira até 2014. Evidentemente, a intensidade dessas mudanças poderia ser maior, principalmente quando se olha a questão da desigualdade. A desigualdade entendida em seus múltiplos aspectos. Mas é importante frisar que nós temos um processo contínuo de transformação social, que mesmo no período, vamos dizer assim, já era um começo da crise conjuntural, 2014 é um ano de crescimento zero, mesmo a crise conjuntural, a estrutura social brasileira demonstrou resiliência em enfrentar os efeitos conjunturais da crise. 2014, a PNAD 2014 mostra isso. Vamos tomar um pouco de cuidado, deixar muito claro aqui que a gente não vai discutir 2015, apesar de que os dados apontem, claro, para a discussão maior, que é o que está acontecendo em 2015. Ninguém é que quer, a gente não quer aqui pintar um cenário rosa. A gente só está querendo dizer que o Brasil tem, sim, elementos para suportar crises conjunturais. Agora, o quanto isso é possível, esse é um debate ainda em aberto. Que nós atravessamos 2014, fechamos um ciclo ininterrupto de mudanças sociais, isso já é possível afirmar. A travessia de 2015, você tem dados que ainda estão incompletos, e ainda precisam ser melhor avaliados, isso só vai acontecer em meados de 2016. Mas mostra também que a situação, do ponto de vista social, ela não é catastrófica. Começar pela desigualdade. Nós temos uma redução sistemática do índice de Gini na renda do trabalho, nos últimos 10 anos. Houve uma... Houve uma... Como é que é o... Houve uma estabilidade entre 2012 e 2013, mas ele permanece, ou permaneceu o decrescimento do índice de Gini em 2013 e 2014. Pelas nossas medições, o índice de Gini deu 0,515, nesse último ano. Era 0,570 em 2004. Evidentemente, a taxa, a queda do índice de Gini poderia ser maior. Evidentemente. Se você tivesse, por exemplo, uma reforma tributária progressista, por exemplo, progressiva, se tivesse imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre... Imposto sobre herança mais forte, evidentemente que essa desigualdade poderia ser reduzida mais rapidamente. Mas é também um fato extraordinário a redução da desigualdade que eu acho que teve nos últimos 10 anos. Essa redução acontece mesmo quando você prioriza, isso aqui são os índices entrópicos, quando você prioriza os mais ricos, quando ele é neutro e quando prioriza os mais pobres. Tem várias formas de se medir desigualdade. Quem quiser ter mais detalhes, depois é só dar uma olhada na nota ou fazer as perguntas depois. Isso olhando apenas os dados, os microdados da PNAD, que ela tem um repertório bastante vasto, mas limitado, até onde eu posso medir desigualdade. No caso, a PNAD mede, é possível muito bem ver a desigualdade na renda, especialmente as rendas do trabalho. Esses são os nossos cálculos sobre pobreza extrema. Nós não fizemos de pobreza, tem só pobreza extrema, mas para não confundir, não colocar muita informação, as taxas de pobreza extrema caem em todas as linhas usualmente utilizadas pela academia e internacionalmente utilizadas. Na linha dos 70, nós tínhamos uma pobreza extrema de 7,38% em 2004, 2,71% em 2014. Ela cai de 3,79% em 2013 para 2,71% em 2014. Na linha dos 77, que é uma outra forma de se medir, ela vai de 6,7% para 2,48%. Foi daqui que sai 29, alguma coisa por cento de redução em um ano, em 2013, 2014. Nas medições internacionais, 1,25 dólar PPP, 1,90 dólar, 3,10, que é uma medição nova proposta pelo Banco Mundial, em todas elas, a pobreza extrema cai sistematicamente e significativamente. E, no caso até da de 3,10, ela é monotônica, ela não tem aquela flutuação entre 2012 e 2013 que as outras linhas apresentavam. A pobreza extrema cai por quê? Porque a renda continua aumentando, a desigualdade continua diminuindo, porque você melhorou os programas de transferência de renda, tanto Bolsa Família, BPC, você aumentou a cobertura previdenciária, e por que o IBGE melhorou a forma de captação das rendas muito baixas. São esses elementos que explicam essa mudança, essa retomada do ciclo de redução da extrema pobreza, dada a flutuação que teve em 2012 e 2013. a renda per capita domiciliar média também teve um processo de expansão contínuo. Ela, coloco os dados aqui, ela sobe 36% em 10 anos, 3,2% em média ao ano. Essa é uma taxa de crescimento da renda domiciliar per capita, ela é muito superior à taxa de crescimento do PIB, por exemplo. Tem toda uma discussão sendo feita sobre isso, o próprio Marcelo Nery, que foi presidente da casa, tem muita preocupação sobre esse assunto, há uma discussão sobre deflatores, se é o deflator do PIB implícito versus o deflator que é utilizado na PNAD, que pode ser IPCA e NPC, que essas diferenças explicam por que a renda domiciliar cresce mais rápido do que a renda per capita, cresce mais rápido do que o PIB per capita, mas é muito interessante ver que há um processo contínuo de aumento da renda nas famílias, no interior das famílias, e esse processo não cessa entre 2013 e 2014, no ciclo 2011-2014, e ele é contínuo durante 10 anos. Bom, esses são os dados agora sobre os arranjos familiares. É muito interessante isso, eu gosto muito desses dados. nós tínhamos em 2004, 54,8, quase 60% das famílias brasileiras organizadas na estrutura tradicional, casal com filhos. Hoje, essa proporção é de 44,8, 10 pontos percentuais a menos. A estrutura de casal sem filhos cresce de 13,5 para 18,8%. Mulheres sozinhas, 7,8 para 10. Mães com filhos, 15,2 para 14,9. Homens sozinhos, 6,8, 9,1. Pais com filhos, mais ou menos estável. Ou seja, há uma mudança profunda na forma de se organizar as famílias e na forma como as pessoas estão vivendo. Isso tem mudado também a estrutura de renda. Você pode ver que entre as famílias que têm chefes homens, aqui estão a renda domiciliar segundo a contribuição de cada um. Então, é o chefe da família e o cônjuge. Entre chefes homens cresce esse vermelho, que é a renda do cônjuge. Entre chefes mulheres também cresce muito essa renda do cônjuge. No total também. Ou seja, aquela, evidentemente que ainda é a renda do chefe da família ainda é identificável. Mas está se aproximando cada vez mais a renda do cônjuge e a renda do filho, outros parentes, as rendas complementares dentro do domicílio. Vai chegar um momento, a tendência é que no momento a gente não saiba mais diferenciar dentro de uma família quem é a renda principal e quem é a renda secundária. Isso é muito importante para entender as mudanças estruturais que estão acontecendo dentro das famílias brasileiras. a proporção de domicílios pobres, aqui a gente usou uma outra metodologia, já não é mais a linha de pobreza administrativa, é a linha calórica, tá, Paulo? Porque ela tem um problema de atualização, mas ela tem uma regionalização melhor. Então, na questão domiciliar, a gente consegue captar melhor a tendência, que é o que importa. Uma redução muito grande, e aqui é domicílios pobres, não extremamente pobres. É muito interessante a mudança nos domicílios que eram pobres. Todos os tipos de domicílios têm reduções significativas nas taxas de pobreza. Principalmente aquelas que eram identificadas como domicílios pobres, mães com filhos, por exemplo. Cai de 36% para 17%, uma redução de 20%. Casal com filhos também era identificado como típico de domicílios pobres, a existência dos filhos. 35% para 15%, uma redução de 20%, isso não é de 20%, desculpe, é 20 pontos percentuais de queda. É bem mais do que 20%. E essa é uma outra forma de ver essa mudança, que você olha pela perspectiva dos casais de terem filhos ou não. então, é uma outra abordagem que cresceu o chamado ninho vazio, 12,4, 20,2. Eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que se usa no debate, que é o domicílio formado pela mulher acima de 40 anos sem filhos, que é um domicílio que tem baixa probabilidade de ter filhos a partir desse momento. então, é mais uma vez uma mudança no comportamento familiar das pessoas. As pessoas estão buscando arranjos diversificados, que não estão mais em acordo com o arranjo tradicional. Isso é muito importante para se entender as demandas sociais relacionadas a isso. Isso gera um conjunto de demandas por direitos, inclusive, completamente distinto de você ter uma organização nuclear tradicional predominante. A tendência não é essa. Esse é um quadro resumo, já discutimos todas as variáveis, e esse é a contribuição, e houve um aumento da contribuição, uma estabilidade, na verdade, da contribuição do trabalho para a composição da renda desses domicílios. Ela permanece mais ou menos estável. Bom, essa parte de educação. vocês olham na linha verde, nós temos aqui os anos de estudo médio da população de 18 a 29 anos. A verde é Brasil, as outras linhas são grandes regiões. Nós temos um crescimento ininterrupto da escolaridade média. Vai de 8,4 anos em média para nós atravessamos a barreira dos 10 anos em 2014. Isso é muito importante. nós tivemos um crescimento bastante razoável da escolaridade dos anos médios de estudo. Qual que é o problema? Que o desafio colocado pelo Plano Nacional de Educação envolve uma taxa de 12 anos média de anos de estudos para as regiões abaixo da média e para o setor do campo e para e zerar também para os 25 mais pobres e para zerar e também estabelece zerar a diferença de escolaridade entre negros e brancos. Aí que está o desafio da questão. Porque quando você olha as regiões que estão abaixo da média que é norte e nordeste houve uma redução da disparidade. Você vê aqui principalmente a partir de 2011 que houve um salto importante do norte. O nordeste continua a sua trajetória de ascendência mas sem mudar a sua distância com relação à média. O norte mudou um pouco a sua distância mas as médias dos dois continuam abaixo de 10. E mesmo na média nacional dado o fato de que em 10 anos nós conseguimos crescer 1.6 anos de anos de estudo nós temos até 2024 para atingir 12 anos. Ou seja, a taxa de aumento da escolaridade média tem que aumentar. Esse que é o desafio da política pública. Nós temos que acelerar a quantidade de anos médios de estudo na idade compreendida pelo Plano Nacional de Educação. e ela tem que se acelerar mais nas regiões que estão abaixo da média. A mesma coisa é pela situação domiciliar. Olhando os domicílios mais pobres e os domicílios rurais que são essas linhas roxas e a linha laranja com a bolinha a taxa média a escolaridade média desses dois grupos é de 8.2 anos em 2014 contra 10 da nacional. Também há um desafio com relação a esses grupos. E olhando aqui a olhando cor e raça é interessante ver que aqui a linha azul é homem negro e a linha verde mulher negra e a linha vermelha Brasil. A escolaridade média da mulher negra teve um comportamento extraordinário. ela se aproxima muito da média ela se aproxima muito razoavelmente da média nos últimos 10 anos especialmente aqui entre 2011 e 2014. O desafio na questão racial para essa questão educacional do PNE está relacionado aos homens negros que tem particularidades relacionadas à sua condição com relação ao acesso ao estudo. esse é o dado de taxa de alfabetização nós tínhamos 88,6% em 2004 para 91,7% em 2014 esse é um debate já bastante difícil de fazer porque a taxa de analfabetismo hoje ela é praticamente erradicada em quem tem idade escolar eu vou precisar de mais 10 minutos ela é praticamente erradicada em quem tem idade escolar a permanência de idosos e adultos analfabetos é que explica essas dificuldades estruturais de você erradicar o analfabetismo no Brasil o que tem que fazer tem que esperar morrer esse grupo não concordo com essa avaliação não acho que essa é a avaliação correta isso envolve um desafio de políticas públicas como chegar nesses grupos e compreender você tem diversas afirmações e você tem um vasto repertório desenvolvido dentro do governo inclusive de educação cidadã educação popular educação de jovens e adultos são esses programas que a gente tem que olhar e avaliar melhor para saber como é que está sendo o impacto deles na reversão do analfabetismo entre adultos e idosos eu olho por essa perspectiva tem que haver um esforço no fortalecimento e na melhoria desses programas aqui eu vou passar rápido que são as questões regionais sobre educação e analfabetismo permanecem as disparidades regionais educacionais todas as regiões melhoram suas condições mas no caso por exemplo do analfabetismo houve uma redução das desigualdades regionais dentro da taxa de analfabetismo isso é um dado muito importante um dado positivo e esse é um outro dado bastante positivo a taxa de alfabetização da população entre 15 a 17 anos ela teve uma convergência muito grande entre mulheres negras e mulheres brancas a razão e a razão entre homens negros e homens brancos então aquela brecha entre negros e brancos que está por exemplo na questão do que é como uma da parte da meta do PNE essa brecha tem sim se diminuído consideravelmente nos últimos anos mercado de trabalho é o ponto mais importante aqui com relação as dificuldades conjunturais que a PNAD aponta a PNAD aponta um aumento de desemprego de 6,5 para 6,9 continua sendo uma taxa de desemprego muito inferior aos quase 9% de 2004 chega a 9,3 em 2005 a informalidade tem um pequeno aumento de meio ponto percentual entre entre 2013 e 2014 mas igualmente ela é muito inferior a nossa sociedade brasileira era predominantemente informal no começo dos anos 2000 e continua tendo aumentos do rendimento continua tendo aumento é uma proxy de massa salarial de rendimento real do trabalho interessante notar que no conjunto da obra você continua tendo o mercado de trabalho mais ocupado com menor informalidade com uma renda maior uma desigualdade menor a questão é a intensidade dessa mudança estrutural no mercado de trabalho tem se reduzido e no caso do desemprego já apontou e da informalidade já apontava em 2014 uma reversão que vai se confirmar em 2015 mais a taxa do desemprego do que a taxa de informalidade aí a questão da resiliência da estrutura social em suportar crises as variáveis que são mais ligadas à conjuntura estão reagindo mais fortemente do que as variáveis ligadas à estrutura da sociedade brasileira então a estrutura do mercado de trabalho aquilo que é que está relacionado aos contratos a forma as posições na ocupação elas a informalidade tem crescido mas ela não cresce a mesma taxa do que por exemplo cresceu a taxa de desemprego de 2015 o interessante da taxa de desemprego da PNAD 2014 é que ela é a única taxa que aponta aumento de desemprego enquanto todas as outras variáveis naquela época apontavam redução quem lembra da PME da pesquisa mensal de emprego ela estava decrescendo o desemprego chega a 4.8 no final de 2014 então o que isso quer dizer que há uma diferença regional ali sobre onde que estava começando essa crise como a PNAD ela capta nacionalmente todos ela tem uma referência estatística nacional e a PME no caso são seis grandes grandes capitais são seis grandes regiões metropolitanas dá para se ver que a crise estava começando em uma parte do Brasil e não em outra depois ela vai se espalhando é interessante ver isso esse é um dado que interessa muito para compreender a dinâmica da crise como que ela começa e o que que o Brasil o Brasil tem do ponto de vista social para suportar os efeitos dessa crise por enquanto nós estamos suportando os efeitos dessa crise com dificuldades mas suportando isso é muito importante compreender isso a cobertura previdenciária depois o Leonardo pode aqui acrescentar ele assina o texto especialista no assunto ele tem ela tem uma progressão ininterrupta nós tínhamos 63% vírgula 4% de cobertos aí considerando todos os aspectos da previdência GPS militares estatutários beneficiários não contributivos segurados especiais isso vai de 63% para 72,9% isso da população ocupada de 16 a 64 anos esse é um dado muito importante porque mostra o seguro que o trabalhador tem formal e informal porque tem o informal também que contribui mas que em algumas metodologias ele sai da informalidade por essa questão e outras não mas vamos dizer assim aquelas ocupações tipicamente informais que por exemplo empregado doméstico com os contas próprias tem aumentado muito a contribuição dessas pessoas à previdência isso mostra o crescimento e junto com a formalização do mercado de trabalho o crescimento do regime geral do RGPS ele é muito significativo e explica esse abarcamento maior da proteção social da seguridade social nos últimos 10 anos mesmo assim isso é um patrimônio da sociedade brasileira você ter uma cobertura previdenciária razoável entre a população isso permite que você isso permite ao indivíduo a segurança não é só a aposentadoria a previdência é a segurança contra acidente de trabalho é licença maternidade é doenças e assim por diante é toda uma proteção que se tem com as flutuações com relação ao seguro-desemprego é com as flutuações inerentes ao mercado de trabalho no entanto entre as posições na ocupação há uma disparidade ainda muito grande os empregados e os empregadores tem o dobro da cobertura previdenciária dos trabalhadores domésticos e dos trabalhadores por conta própria mais do que o dobro no caso dos trabalhadores de conta própria e apesar de todos terem crescido a sua cobertura previdenciária entre 2004 e 2004 essas disparidades continuam entre os idosos aqui olhando só a população de 65 anos a mais depois se quiser a gente avança mais a gente expande esse argumento mas se você considera a previdência e o BPC LOAS ou seja a parte contributiva e não contributiva da previdência nós temos 91,3% dos idosos cobertos hoje no Brasil uma taxa bastante razoável era 89,9% em 2004 gênero e raça são ainda muito gritantes no mercado de trabalho brasileiro nós temos por exemplo o dobro da população desocupada de mulheres negras em relação aos homens brancos essa relação ela se inverte no caso de quando você olha homens negros maior e mulheres brancas também também é a mesma coisa e quando você olha vamos ver mulher contra mulher 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 branca e mulher negra homens brancos homens negros ou seja em todas em todas as combinações possíveis há grandes disparidades tanto de gênero quanto de raça isso no caso da população da população que está desocupada desempregada ou seja o desemprego está afetando mais mulheres e mais negros mais homens negros mulheres mulheres negras o rendimento médio do trabalho também sofre grandes disparidades o rendimento médio da mulher negra em 2014 era 945 reais contra 2.393 reais de rendimento médio dos homens brancos um homem negro tinha um rendimento de 1.300 reais contra 2.300 do homem branco do homem branco e mulher mulheres brancas 1.600 reais contra 945 de mulheres negras esse esse gráfico está um pouco difícil de ver eu vou tentar passar aqui agora é sobre trabalho doméstico diminuiu a população ocupada no trabalho doméstico brasileiro e ela diminui tanto entre brancos quanto entre negros isso é um dado bastante importante no entanto dentro do trabalho doméstico também há disparidades de raça entre mulheres negras e mulheres brancas e essas disparidades dão independentemente de ter cobertura previdenciária ou de não ter cobertura previdenciária ou seja ainda que seja um mercado conhecido como um mercado precário ele dentro dele mesmo ele é extremamente desigual a proporção esse aqui é um outro dado que eu acho considero interessante tem crescido isso aqui é uma proxy uma aproximação do trabalhador doméstico diarista porque não não há essa pergunta dentro da PNAD então a gente pega se a trabalhadora cobriu mais de um domicílio então isso é uma referência que indica fortemente que ela tenha trabalho como diarista cresce hoje nós temos mais ou menos 31% da população de trabalhadoras domésticas exercendo atividades em mais de um domicílio ou seja como diaristas isso cresceu nos últimos anos e há também disparidades de cor e raça dentro dessa dentro dessa categoria esse aqui é outro dado interessante sobre o trabalho doméstico a estrutura etária do trabalho doméstico tem envelhecido isso é um dado importante tem duas questões fundamentais que vão afetar esse setor daqui para frente e tem afetado o setor um é um envelhecimento do setor porque ele tem baixa atratividade pela sua baixa atratividade as mulheres especialmente mulheres negras o emprego doméstico é quase 18% das mulheres negras ocupadas elas não estão entrando nesse setor claro porque não é um setor que é um setor que é visto como como diz o André é um castigo social exercer esse tipo de atividade e com as melhorias das condições econômicas ele se tornou pouco atrativo então esse é um esse é um fator de estruturação do setor porque vai escasseando a oferta de mão de obra e a capacidade de negociação dessas trabalhadoras melhora o segundo é a mudança do marco regulatório com a PEC das domésticas a obrigatoriedade de assinar carteira havendo vínculo de trabalho isso é um outro fator que vai impulsionar a estruturação desse sistema mas a gente ainda não consegue observar os efeitos da mudança do marco porque ele se completou nesse ano então a partir do ano que vem que a gente vai poder acompanhar melhor o impacto das mudanças do marco na estrutura do mercado de trabalho doméstico vamos lá está acabando essa é a penúltima parte o trabalho agrícola que teve crescimento da renda em todos os tipos de trabalhadores agrícolas sejam eles os trabalhadores temporários permanentes ligados à agricultura familiar ligados ao agronegócio evidentemente há uma diferença há uma disparidade muito grande entre as estruturas de emprego o empregado temporário tem uma renda muito inferior ao empregado permanente nos serviços auxiliares por exemplo ou o empregado permanente na agricultura esse aqui é o trabalhador na silvicultura criação de bovinos esse é o trabalhador mais típico do agronegócio há uma diferença grande de rendas entre esses trabalhadores a população assalariada dos empregados temporários reduziu sensivelmente nos últimos anos esses eram vistos como a categoria mais precária dentro do mundo rural nós tínhamos 2.175.000 em 2009 ela cai para 1.141.000 interessante que tem uma queda abrupta entre 2009 claro que aqui teve o censo 2010 tem dois anos aqui mas há uma aparentemente esse ciclo começa de redução da população do trabalhador temporário começa a partir de 2011 a renda média per capita dos domicílios na área rural também é essa parte aqui é salariado trabalhador emprego assalariado está muito difícil de ler emprego assalariado 184 reais essa renda média per capita entre aposentadoria e pensão 207 reais e a conta própria 175 essas aqui são as outras ocupações 43,84 a gente fez no final uma avaliação sobre a parte rural do trabalho infantil tem sido um tema bastante comentado com relação a essa PNAD de 2014 houve um crescimento marginal pequeno mas não negligenciável do trabalho infantil captado pela PNAD e a gente começou a fazer algumas análises sobre esse processo metade desses trabalhadores estão no mundo rural e a maioria deles ligados a estruturas produtivas típicas da agricultura familiar então elas têm que ser avaliadas de forma bastante cuidadosa porque de fato há um modo operante da estrutura da agricultura familiar que implica muitas vezes o aprendizado logo na infância a grande maioria desses trabalhadores estão na idade de 10 a 14 anos e não de 5 a 10 anos mais de 80% estão entre 10 a 14 anos e a escolaridade a nossa pergunta que a gente faz no texto é bom você tem uma estrutura de agricultura familiar esse trabalho infantil está razoavelmente incluído dentro dessas estruturas de agricultura familiar o trabalho infantil rural o que aconteceu com esse trabalho infantil bom primeira coisa nos últimos 10 anos ele caiu 57% isso é o que aconteceu ele se reduziu sensivelmente o trabalho infantil nós tínhamos uma população total de crianças trabalhando crianças e adolescentes trabalhando de 2 milhões de crianças em 2004 isso caiu para 897 mil em 2014 no mundo rural ela era 1 milhão 164 caiu para 478 mil o aumento foi de 2013 para 2014 6,5% a mesma taxa dos outros a taxa de redução da população de 5 a 14 anos ocupada nos últimos 10 anos que é de 57% é muito maior do que o decrescimento populacional total das crianças e adolescentes resididas no campo isso é um dado esse é o dado estrutural do processo o trabalho infantil ele está se reduzindo estruturalmente no campo no caso a gente está olhando o campo para a cidade tem um outro estudo que a gente pretende lançar futuramente então assim essa é a questão fundamental dos trabalhadores das crianças e adolescentes no mercado de trabalho que ficaram o que a gente olhou primeiro é muito importante para nós entender que existe sim uma um modo uma passagem de conhecimento entre a família e a atividade na agricultura familiar isso faz parte da vida no campo mas é muito importante que essa criança não seja prejudicada por exercer esse tipo de atividade então o que a gente olha a escolaridade dela e aí é que está a questão do ponto de vista da frequência escolar ela não se altera a jornada de trabalho é menor a jornada de trabalho da criança nesse setor é menor do que no setor dos adultos é menor comparado inclusive com a da cidade se você compara a jornada de trabalho da criança e adolescente no campo com a jornada de trabalho da criança e adolescente na cidade ela é menor e a frequência escolar dessa criança é a mesma da frequência escolar de uma criança não ocupada que só estuda como deveria no campo a questão está onde que está o alerta que a gente faz entre essas crianças trabalhando no campo há uma defasagem entre anos de estudo e idade escolar entre anos de estudo e idade escolar essa defasagem é maior comparando com as crianças que estão no campo e não trabalham então isso mostra a gente não faz nenhuma conclusão maior isso é só uma primeira aproximação nossa do tema e não esgota o tema mas já mostra um alerta sobre esse contingente de crianças que estão na agricultura familiar e trabalhando então isso termina a exposição de todos os dados eu sei que eu agradeço a paciência de todos é bastante exaustivo são muitos temas mas em suma é um pouco o que eu coloquei no começo nós tivemos sim um ciclo ininterrupto de mudanças estruturais na sociedade brasileira isso criou uma musculatura para a resistência que consegue resistir a crises econômicas a força dessa musculatura ainda está por ser avaliada a gente não pode evidentemente não é uma força ilimitada mas também não podemos dizer que há um processo franco de deterioração das condições sociais dado agora os dados disponíveis não permitem afirmar essa não permitem essa afirmação todos os dados relacionados às questões sociais tem apresentado melhoras especialmente na intrapinagem de 2013 e 2014 completa um ciclo de desenvolvimento com crescimento econômico e redução das desigualdades e permite um colchão de amortecimento para crises conjunturais que é o que a gente está vivendo hoje a grande questão é o que será de 2015 quando chegarem os dados de 2016 se nossa avaliação vai permanecer ou mudar isso vai depender da divulgação empírica que tivemos a partir de meados de 2016 principalmente pelo IBGE que inclusive tem feito uma verdadeira revolução na pesquisa social especialmente com a consolidação da PNAD contínua que já a própria PNAD contínua já nos deu muitos elementos para entender o que está acontecendo em 2015 nós estamos conseguindo setorializar a crise do emprego saber quais os setores no formal e informal que estão puxando a taxa de desemprego para cima ou para baixo nós vamos divulgar uma nota técnica sobre isso na segunda semana de janeiro mostrando uma metodologia para saber quais são os setores ela permite ver desigualdade no mundo do trabalho ainda não dá para saber todas as rendas ela não permite saber pobreza por enquanto só vai aparecer isso no ano que vem e a gente está tendo debates internos ali muito interessantes mas é isso que essa é a mensagem que a gente queria passar para todos existe um colchão de amortecimento as crises dentro produzido por um ciclo de dez anos de mudanças profundas na sociedade brasileira e existem intensidades nessas mudanças que poderiam ser maiores especialmente aquelas ligadas à redução da desigualdade acho que esse é o espírito maior se quiser colocar alguma então é isso gente obrigado vamos passar para as perguntas e depois a gente vai para a entrevista olá boa tarde sou Murilo Salviano da Globo News André é o seguinte sobre o trabalho infantil desculpa fala o seu nome Murilo da Globo News teve bastante polêmica em relação ao trabalho infantil a ministra Tereza Campelo inclusive fez uma uma coletiva no Palácio do Planalto para explicar o motivo desse trabalho infantil ter aumentado de 2013 para 2014 ela considerou que foi uma flutuação da amostra e ela também disse que foi um ponto fora da curva a taxa de 2013 eu quero saber qual a avaliação do IPEA nossa avaliação a taxa de 2013 com relação ao trabalho infantil não mas acho que o trabalho infantil acho que você está relacionando a questão da pobreza extrema em 2013 a flutuação em 2013 com relação a pobreza extrema ela disse que o trabalho infantil seguinte a taxa de trabalho infantil de 2013 para 2014 apresentou um pequeno aumento a da PNAD de 2014 seria um ponto fora da curva o argumento dela ela também fala que disse e eu acho que corretamente que esse trabalho infantil que subsiste ele não está ligado àquele trabalho infantil classicamente entendido que era a criança que precisava complementar o sustento da família e aí ela ia para o mercado de trabalho porque a família não tinha condições de sustentar então o argumento completo eu acho que vai mais por aí é um argumento de governo a gente não não se opõe a ele a flutuação é bem possível que tenha sido uma flutuação é bem possível a gente saberá isso na próxima PNAD quando sair a PNAD de 2015 que sai em 2016 nós teremos uma confirmação desse desse número de fato foi um aumento muito pequeno para uma redução muito grande ao longo de 10 anos então eu entendo como razoável o argumento da ministra de que se trataria de uma flutuação é o mesmo a afirmação que foi feita com relação a pobreza extrema em 2013 e a ministra estava correta com relação a 2013 a pobreza extrema foi uma flutuação o aumento da pobreza extrema naquele período é considerado hoje quando a gente tem os dados de 2014 uma mudança não uma mudança estrutural uma reversão da pobreza extrema como diziam muitos naquela na época que saiam os dados mas sim uma flutuação então nesse sentido eu concordo com o argumento da ministra mas esperemos os dados de 2015 e 2016 para confirmá-lo da mesma forma como se confirmou os dados de 2013 com relação a pobreza extrema Marcelo o Marcelo está aqui ele que assina o texto se quiser falar um pouco sobre isso pega o microfone Marcelo que está gravando só acho que é importante pontuar que a jornada de trabalho dessas crianças que estavam ocupadas ela caiu de 15,5 horas para 14,4 horas semanais a média dessa jornada e as vezes o indicador de jornada ele é melhor até do que o indicador de ocupado ou não ocupado considerando que a gente considera ocupado uma criança que trabalha uma única hora semanal ajudando em casa então a média da jornada reduziu e esse é um indicador favorável o trabalho para criança e adolescente compromete quanto maior for a jornada pode vir a comprometer o desenvolvimento pleno daquela criança então a redução da jornada é um indicador que evidencia de alguma forma que essa flutuação não indica uma gravidade da situação social dessas crianças só reforçando o que o Calista acabou de falar a gente precisa logicamente confirmar no próximo ano como é que vai se comportar esse dado mas o indicador de jornada é sim um bom indicador para fazer uma ponderação desse resultado Obrigado os nossos dados a nossa análise reforça o argumento da ministra acho que não vai contra o argumento evidentemente que a questão da flutuação você resolve ao longo do tempo e o tempo está fora de nós a gente tem que esperar os próximos dados mas há um reforço desse argumento não há uma contraposição a ele A redução de 30% da extrema pobreza de um ano para o outro praticamente 30% 29% qual que é desculpa qual que é esse indicador na linha de 77 é o da linha de 77 da parcela da população da parcela de população que vivem com menos de 77 reais per capita dentro do domicílio o IPEA não tem uma linha oficial de pobreza a gente usa várias 70% 77% quando você vai fazer um estudo internacional você usa isso combinado com 1,25% PPP a gente não tem uma linha de pobreza oficial você pode usar várias para explicar aliás a melhor metodologia é usar várias o MDS tem uma metodologia muito interessante que tenta resolver renda zero tenta resolver porque tem um problema por exemplo dos renda zeros que acontece que estava aparecendo muito forte nas PNADs e isso afetava a taxa de pobreza então você tem uma metodologia para melhorar a captação dessa a análise desses dados você tem pobreza multidimensional você pode considerar outras variáveis que não há renda não há um consenso dentro do debate acadêmico dentro do próprio governo sobre uma linha oficial de pobreza a linha por que a gente usa 70% e 77% porque são as linhas estabelecidas pelo programa Brasil Miséria é mais como uma referência nossa para fazer a avaliação da política pública então ela é hermética ela está dentro daquilo que a política pública se propõe então nesse sentido é naquilo que se propus que se propuseram teve uma redução de 63% em 10 anos da extrema pobreza e de 30% de um ano para outro é claro que esse dado é muito grande porque a pobreza extrema já está muito baixa então qualquer variação já representa uma porcentagem muito grande isso por mês pecapto mais perguntas? e a área da agência Brasil André a pesquisa mostrou que estão se formando na sociedade arranjos familiares diferenciados e você fala que esse tipo de arranjo ele acaba gerando uma demanda por direitos sociais diferentes você podia me explicar melhor que demanda é essa? direitos reprodutivos das mulheres alguns direitos que algumas necessidades familiares que eram reproduzidas pelas famílias precisam ser cada vez mais absorvidas pelo Estado estou falando de creche estou falando de educação infantil estou falando porque a mulher está no mercado de trabalho ela assume mais ela tem se aparecido mais como chefe de família e tem aumentado a sua composição de renda dentro das famílias cujo chefe é um homem é isso a mudança familiar é nesse sentido uma mudança na composição afetiva das famílias nós não temos mais a família formada aquela família tradicional homem, mulher filho, filha as famílias estão muito distintas elas são homoafetivas heteroafetivas elas são multirraciais elas são às vezes separadas dentro do um mora numa cidade outro mora na outra essa mudança é muito forte e ela demanda um tipo de proteção dessas famílias completamente muito mais avançado e eu vejo alguns retrocessos acontecendo especialmente dentro do congresso na câmara com votação de leis que restringem direitos especialmente direitos às mulheres que vai totalmente contra esse processo de mudança das famílias que está ocorrendo fortemente dentro do Brasil em 10 anos cair 10 pontos percentuais o número de domicílios de casal sem filhos isso não é uma brincadeira isso é uma mudança muito profunda e muito rápida nos arranjos familiares não sei se eu respondi a sua questão mas é isso mais alguma? bom dia Alonso da Reuters uma pergunta rápida André Alonso da agência Reuters uma pergunta rápida para você o nível de intensidade da recessão e também o que vai durar eu acho que não é algo que se tem visto nos últimos 10 anos que muitos dos dados que vocês colocam aqui desculpa fala um pouco mais perto que está difícil de ouvir desculpa a intensidade e também o prolongado que vai ser esta recessão 2015 2016 é algo que não tem sido visto nos últimos 10 anos eu queria saber se porque você coloca um pouco você falava um pouco sobre como essas mudanças estruturais não vão ser facilmente revertidas agora parece que o Brasil faz muito tempo que não viu esse tipo de recessão eu queria saber se realmente você não espera uma reversão rápida e a reversão realmente vai ser vista primeiramente aonde? no desemprego é o mais rápido para ver na renda eu acho que tem dados do IBGE que já estão começando a colocar ou começando a evidenciar esse deterioro da renda das famílias sim eu estou de acordo eu acho que a desemprego renda essas variáveis que são mais ligadas ao mercado de trabalho elas tem uma volatilidade maior agora a estrutura social não necessariamente porque por exemplo pobreza pobreza é medida pela renda mas você tem um conjunto de políticas sociais montadas que permite que a pessoa tenha renda independentemente do mercado de trabalho evidentemente que o acesso ao mercado de trabalho é fundamental para a superação da pobreza agora você tem uma política social estruturada permanente e eficiente que é o caso da nossa estrutura eu estou falando das políticas universais estou falando das políticas focalizadas esse estado de bem-estar social que o Brasil construiu a partir dos 80 é completamente dá um conjunto de instrumentos para combater a crise de natureza completamente distinta do estado brasileiro que nós tínhamos em 1929 quando foi de fato a grande crise que nós tivemos a última grande crise que tivemos que está sendo a crise de agora está sendo comparada à crise de 1929 não sei ainda tem que esperar tem que esperar um tempo para isso isso é mais um assunto para o historiador do que propriamente para um economista como eu que faz uma análise de conjuntura essas comparações são difíceis de fazer no momento em que elas acontecem evidentemente é uma crise muito profunda mas nós temos instrumentos para combatê-la não só na área da política econômica nós temos instrumentos na política social para combatê-la é isso que a gente está querendo mostrar um pouco nesse 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 estudo é indiretamente mostrado porque a crise não nos abate num processo de desestruturação social ela nos abateu num processo de estruturação social isso faz toda a diferença agora análises mais precisas sobre o que acontece agora em 2015 a gente só tem muito mais na parte de conjuntura porque os dados de estrutura vão chegar na metade de 2016 então há uma limitação empírica que nós aqui do IPEA nós nos submetemos a ela então a gente tem que ter paciência para interpretar o que está acontecendo esse ano mas muita paciência muita calma as mudanças as reversões sociais elas não se dão de um ano para o outro não é assim que caminha esse tipo de variável a história mostra isso bom então não havendo mais perguntas eu agradeço muito a presença de todos e encerro a mesa Leonardo obrigado pela companhia aqui do lado e agradeço todos os técnicos que trabalharam nesse documento da diretoria social muito obrigado e feliz ano novo para todo mundo bom você acompanhou ao vivo a divulgação da análise do IPEA feita com base na PNAD 2014 segundo os dados entre 2004 e 2014 a taxa de pobreza extrema passou de 6,7% para 2,48% uma redução de 63% já a renda por domicílio subiu passando de cerca de 549 reais para aproximadamente 861 reais a taxa de desemprego passou de 8,9% para 6,9% e o tempo de estudo do brasileiro subiu de cerca de 8 para 10 anos de acordo com o IPEA a análise mostra que o padrão de desenvolvimento dos últimos anos permitido pela combinação da política social com melhorias estruturais do mercado de trabalho não cessa em 2014 e também não retrocede nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e aí a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal